Então, com a saída do Fausto Silva do Domingão, né, a partir de dezembro, a Globo tá tendo que se movimentar aí pra montar uma nova programação. E o Rodrigo Hilbert pode ganhar um programa na TV aberta, porque ele tá sendo super bem avaliado ali no quadro que ele tem, né, no É de Casa, que é o Tempero de Família, e o programa dele bem juntinho com a Fernanda Lima no GNP. Então, assim, é muito provável que o Rodrigo ganhe um programa aí nas tardes de domingo, enquanto o novo programa, que vai ser apresentado pelo Luciano Buc, não estreia. Porque a Globo tá pensando em fazer o seguinte, durante um tempo aí, quase um ano, descansar a imagem do Faustão e colocar programas de temporada, como um programa com o Rodrigo Hilbert, um programa apresentado pela Angélica, o The Voice Kids, e o Rodrigo aí tem chances de, de repente, emplacar por mais tempo. Eu sou suspeita, né, fãzaça do Rodrigo. E vocês aí no estúdio, o que vocês acham dessa ideia? Acham que o Rodrigo pode aí ganhar um programa na TV aberta? Ele tá pronto pra isso? Quando você veio falar essa notícia, você contou uma coisa, um fato novo pra gente também ao mesmo tempo. Já tá decidido a história do Luciano Huck, porque nós três, batendo papo, a gente tinha pensado o quê? O que vai acontecer? O Faustão dura horas demais. Pô, eles vão chamar alguém pra fazer um programa de duas horas e meia, três horas, e completar isso com pequenos formatos. Um de culinária, um negócio da Angélica, que já tinham falado que a Angélica também, existe a possibilidade dela apresentar, tipo, o Dança dos Famosos, virar um programa solo. Já bateram o martelo nisso, então? Tipo, que o Luciano Huck já tá e tão prospectando outros? Já, o Melhor da TV, lá no Metrópolis, deu isso, se eu não me engano, no sábado ou no domingo. O Luciano assinou por mais quatro anos e vai mesmo assumir o lugar do Faustão, mas não vai ser imediatamente não, tá? Por enquanto, aí, o horário vai ficar entre um jogo de futebol, um filme pra reunir a família, uns programas desses de temporada, e aí inclui o programa com o Rodrigo Hilbert. Mas já tá certo, é o Luciano mesmo. Eu acho que o... Eu acho que o... Fone novo que eu comprei, caiu. Carlinha, eu acho que o Rodrigo tem total capacidade, eu acho que o futuro, na verdade, o presente já da TV, é investir mesmo nesses pequenos programas de variedade, assim como... Ele já vem, já, de um know-how muito bom de TV a cabo, de TV fechada, então, de TV por assinatura. Eu acho que ele consegue muito bem, tem maestria, tem carisma. Falta um pouco de beleza, né, Aline? Um pouquinho, né? Falta um pouco de beleza, né? Falta um pouquinho. Mas arrasou, então. Carlinha, muito obrigada, meu amor, pela sua participação de sempre. Imagina. Carla, vai fazer sucesso o Hilbert no domingo? Beijo, gente, obrigada, tá? Beijo. Fica aí no ar, se você acha que vai fazer sucesso, já pode postar o seu comentário com o Rochelle. Eu consigo imaginar minha mulher em casa respondendo pela Carla, assim. Vai. Mas você tem o quê de Rodrigo Hilbert moderno? Ah, sim, com certeza. São outras coisas, né, uma de galã que eu digo. Não vem que não tem, não, tá, Júlio? Você sabe também, não sabe? Você não lava o louço em casa mesmo? Eu lavo. Duvido! Todas as treta que dá... Carol, quero saber, Carol, me conta depois. Todas as treta que dá em casa... É, a gente vai, a gente vai... Vamos fofocar um pouquinho mais aqui, daqui a pouco a gente vai. Vamos fofocar um pouquinho mais aqui, a gente vai.